Posso te realizar nas fantasias do amor O que quiser eu sou, sou tua rosa azul Você é o meu beija-flor, curtindo o meu sabor Posso te realizar nas fantasias do amor O que quiser eu sou, sou tua rosa azul Você é o meu beija-flor, curtindo o meu sabor Solta a lua cheia, um a um, você é o novo alivar Solta o ar, sereia, você é o meu mar Solta a lua cheia, um a um, você é o novo alivar Solta o ar, sereia, você é o meu mar E no teu deserto, como um aces posso ser Pra matar tua sede com a água do céu